Você precisa entender que nem sempre é dia de fazer 500 reais. Você precisa entender que, às vezes, o dia é de 300. E não adianta tentar fazer 500 reais num dia de 300. Olá, galera. Beleza? Meu nome é Felipe França, do canal Driver Calculista aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve agora, ative as notificações para você receber os próximos vídeos e estar sempre antenado com as informações que eu passo para vocês. E o objetivo deste canal é fazer você conseguir, aos poucos, melhorar mais e mais o seu dia para cada vez mais lucrar mais sem precisar trabalhar tanto. Beleza? Já vá lá no Instagram também, já seja mais um seguidor. Tem muito conteúdo bacana lá também. E eu passo bastante informação legal lá também. Beleza? Galera, vamos lá. O vídeo de hoje vai falar sobre você não querer forçar a barra. Para de querer forçar a barra. Para de querer fazer muito dinheiro num dia que não dá para fazer. O problema é que existem dias. Haverá dias em que você terá que fazer menos. Você vai fazer menos, aliás, em alguns dias. Ou seja, se o dia é de 300, você faz 300. Se o dia é de 500, você faz 500. Se o dia é de 800, você faz 800. Se o dia é de 1.000, você faz 1.000. O problema que eu vejo muita gente é que muita gente quer fazer 500 no dia de 300. Muita gente quer fazer 800 no dia de 500. E muita gente quer fazer 1.000 no dia de 500. Porém, tem gente que faz 500 no dia de 1.000. Entende? Você está entendendo? Ou seja, ela quer fazer mais do que dá para fazer quando a rua está ruim. Ela quer fazer 500, 500, 500, 500. E aí, quando a rua está boa, quando o movimento está muito forte, de uma forma que é suficiente para você chegar lá a 1.000 reais em um dia de sabadão, com promoção, com movimento alto, a pessoa faz 500. Você está entendendo? Ou seja, ela quer se esforçar mais quando está baixo o movimento. Ou então, quando é um dia que não é suficiente para isso. E aí, ela quer se esforçar menos no dia que daria para fazer o valor que ela almejaria nos outros dias. Ou seja, pare de querer forçar a barra. Se você saiu para a rua para trabalhar 8 horas, trabalhe 8 horas. Se você saiu para a rua para trabalhar 12, trabalhe 12. Pare de querer forçar a barra muito mais horas do que você deve. Muita gente trabalha dessa forma errada e acaba forçando. Acaba trabalhando 15 horas, 18 horas num dia que não precisaria. E aí, no dia que é para faturar mais, num dia que tem muito movimento alto, e que daria para ela trabalhar, ela ir lá e ir para cima e fazer os mil, trabalhar horas a mais. No dia que é de muito movimento, ela não faz, trabalha pouco. Por quê? Porque ela acredita que o resultado, como veio, como o resultado foi mais rápido, ela acredita que dá para trabalhar menos. Ah, vou trabalhar menos, bati a meta mais cedo. Aí, no dia que não tem muito movimento, ah, não vou trabalhar mais porque não bati a meta ainda. Ou seja, equilíbrio, cara, visão. Tenha essa visão. Olhe e perceba que nem sempre, nem sempre é um dia para fazer o valor que você quer. Às vezes você vai fazer menos. Só que você não pode parar antes e também não pode ficar muito tempo depois. Você tem que fazer o seu horário e ir até o final do seu horário de trabalho. Lembrando aqui que eu não incentivo ninguém a ficar trabalhando 12, 15, 18 horas. Eu só digo a realidade e mostro a realidade e mostro o meu jeito de trabalhar, mostro as formas que eu trabalho e mostro os meus resultados. E se você procura ter resultados parecidos, você tem que focar em alguns detalhes do que eu trabalho. Você não precisa focar exatamente na mesma quantidade de horas. Você pode ter o mesmo ganho por hora trabalhando menos. Isso não tem problema. Tanto é que eu já mostrei aqui vídeos em que eu trabalhei, folguei na semana, trabalhei apenas 3 dias e tive um resultado ainda maravilhoso. Então dá para trabalhar menos e ter um resultado bom. Também dá para trabalhar poucas horas no dia e também ter um resultado bom. Basta se aplicar e seguir todas as dicas dos últimos vídeos aí. Tem mais de 70 vídeos aí dando dicas, ensinando você a melhorar o faturamento, falando sobre os resultados. Então se você seguir, se você entrar lá no Instagram também, que tem mais de 1.100 publicações, você vai ver que tem muito conteúdo bacana em que você vai aprender muito. Beleza? Então, cara, vai para cima, faz o seu horário de trabalho e não desiste. E se o dia for de 200, faz 200. Se o dia for de 1.000, faz 1.000. Não tente fazer 1.000 no dia de 200. E também não tente fazer 200. Aliás, e também não faça 200 no dia de 1.000. Tá certo? Então vai para cima e não desiste. Não desiste. A única coisa que faz você não conseguir chegar onde você quer é desistir. Independente das suas dificuldades, independente do que precisa ser feito, faça. Faça tudo o que precisa ser feito. Tudo o que precisa ser feito e vai para cima. Entendeu? E pare de ficar em grupo de chorão. Pare de ficar com amizades que são só chorão, só te levam para trás. E pare de procurar amigos. E pare de ficar procurando amigos que, na verdade, nem são amigos. Mesmo que seja da tua família. Se a pessoa está te atrasando, sai de perto dela, cara. Sai de perto dela. E vamos para cima. Vamos ganhar dinheiro. E vamos que vamos. Beleza? Porque a vida não é fácil. Mas se você quer ter uma vida fácil agora, muito mais à frente você vai ter uma vida difícil. Entendeu? Então vamos para cima. Vamos ganhar dinheiro. Vamos se esforçar. Beleza? Porque quem não labuta, quem não labuta, não ganha dinheiro. Tá? E vamos para cima. A pergunta que eu vou fazer agora para vocês é, né? Quem daqueles amigos seus que ficam chorando te ajudou quando deu algum problema no seu carro? Quem daqueles amigos seus que ficam chorando, amigo, parente, o que for, que ficam só falando mal e toda vez que você tenta fazer alguma coisa não te ajuda? Quem é que te ajudou? Quando você falou que abriu um negócio, quem é que te apoiou? Quem é que falou vai para cima? Faz isso, faz aquilo. Quem é? Referente a amigos, familiares, pessoas que talvez você queira até namorar, casar. Quem dessas pessoas te ligou e perguntou se você estava bem? Ninguém? Ninguém? Então levanta, senta no carro e vai trabalhar. Ah, não quero trabalhar de um trabalho ou de outra coisa? Se vira. Foca em você. Você é o único que consegue mudar o seu resultado e consegue mudar a sua vida. As outras pessoas não vão te ajudar, cara. Não vão te ajudar. Não vão te ajudar. As outras pessoas não vão te ajudar. Perceba isso. Você vai ter que se virar sozinho. Entendeu? E procurar pessoas que também estão querendo o mesmo resultado. Essas, sim, às vezes vão conseguir te ajudar. É muito mais provável que um amigo seu recente te ajude mais e te apoie mais do que um amigo seu antigo. Sabe por quê? Porque um amigo seu antigo, ele não quer, ele não aceita o fato dele estar na merda enquanto você está evoluindo. Enquanto você está querendo sair de onde está. Ou seja, quando alguém quer sair de onde está, as pessoas que estão ali não querem que você saia. Para quê? Para que pareça que elas estão no melhor lugar. Quando, na verdade, está todo mundo na merda e você está querendo subir, mesmo que seja um pouquinho. Beleza? Então, pensa nisso. Reflete, tá? Reflete. Faz essa reflexão e vamos para cima e vamos trabalhar. Check it out! Tchau, 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 tchau.